Rapaziada, você não sabe o que esse menino aqui vai aprontar agora Quem é que a gente vai aprontar agora? Ai meu Deus do céu Olha o que esse menino vai aprontar Olha aí, olha aí o que é que o Dois vai na frente aí Olha o que o Dois vai na frente Olha o que o Dois vai na frente Com o pau no ombro De bike na contramão No trânsito do caramba Ai meu Deus do céu Adivinha pra que que é esse pau aí Adivinha pra que que é Pra tirar a jaca A gente vai tirar a jaca de madrugada É quase meia noite já A gente vai tirar a jaca Passa pra lá, passa pra lá Passa pra lá rapaz Lá vem o ônibus lá Vai coladinho, vai bater Esse menino é muito doido Esse é brabo mesmo Eu pensei que eu era doido Mas esse menino me superou Eu pensei que eu era doido Eu tô chorando de rir Eu tô chorando de rir Pra que que é esse pau aí cabeça Pra tirar a jaca Pra tirar a jaca Pra tirar a jaca Não é acertar com esse pau aí não Minha cabeça não O doido de bike Com o pau no ombro Vamos aguardar o que que esse doido Vai apontar aí Com esse pau aí Eu pensei que eu era doido Mas rapaz A gente encontra gente Mais doido do que a gente Então aguarda aí No próximo vídeo aí Que eu vou mostrar pra vocês O que que esse menino Aprontou com esse pau aí O que que ele vai fazer Com esse pau aí De madrugada aí No ombro Tá de bicicleta aí Pra que que é a cabeça? Pra tirar a jaca Hein? Pra tirar a jaca Ai meu Deus do céu Aquela jaca lá Que sempre que eu passo lá Eu mostro pra vocês Aqueles vídeos lá Então a gente vai tirar Aquela jaca hoje Então aguarda aí Que esse doido aí Vai tirar a jaca hoje Olha o tamanho do pau Que esse doido vai levando aí É dor doido agora Era um doido Agora são dois E vamos que vamos Tchau